Oi amores, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui com mais um vídeo de abertura de caixa da Avon Esse é da campanha 06 Dessa campanha aqui, foram dessas, essas mercadorias E esse boleto aqui em cima, como sempre Com a descrição das mercadorias, boleto para pagar Não vieram muita coisa não, mas eu sempre gosto de estar mostrando e compartilhando Para vocês todas as aberturas de caixa que tem sempre aqui no canal Esse boleto aqui Vendo duas revistas da Amor de Casa Tem a campanha 08, gente, essa aqui A revista da revendedora Que ajuda muita gente Revendedoras, né, sempre está ajudando a gente Duas revistas de cosméticos Veio bem grossinhas, com bastante página dessa vez Espero que tenha mais promoções também, né gente Outra A revista da Corres Também Embalagem para colocar nos mercadorias de cliente Estou sempre pedindo Vê esse colônia aqui para beber Que é sem álcool Sono tranquilo aí, da Baby Care Viveram três desodorantes de Stimilesse em creme Viveram três Vem essa colônia aqui para meninas Da Dory Uma colônia dessa da Frozen Citrus Outra colônia da Frozen Maracujá Vê esse lançamento aqui Esse óleo Avô Encanto Surpreendente A flor da pele Flor de Sandero Esse é o novo, gente Lançamento Viveram duas Duas loções tônica Dessa aqui para limpeza da pele A destringente Loção a destringente Para pele Limpeza Uma máscara para cílio Dessa Extreme Vê esse creme de barbear aqui Gente da Musky Veio também Essa cobertura aqui para esmalte Veio três esmaltes Esse aqui no nude clássico Esse aqui na cor vinho rock Essa cor aqui Veio essa cor aqui Que é o pink metal Essa cor que eu mostro aqui Esse lápis para olhos aqui preto E minha mercadoria foram todas Foram essa, gente Da Van da Campanha 06 Quem gostou do vídeo Clica no gostei Quem não é inscrito ainda Se inscreve Quem está chegando agora Sejam bem-vindos, gente Vai ter sempre esse vídeo aqui Esses vídeos de abertura de caixa No canal, gente Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, viu Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.